E lá no tempo das antigos, o foco era foda Várias vezes pedi ajuda e só virar as costas Mundão girou, Deus me abençoou e os criticante volta Não pagou com a mesma moeda, humildade é nova E no peão pela quebrada, nós tá de corola 2021, inovação, não tem quem não olha E os olhares de agulha só fica na sola Porque minha fé é em Jesus Cristo e com ele eu vou embora E no peão pela quebrada, nós tá de corola 2021, inovação, não tem quem não olha E os olhares de agulha só fica na sola Porque minha fé é em Jesus Cristo e nele eu vou embora Porque minha fé é em Jesus Cristo e os menor decola E chegou nossa hora E lá no tempo das antigos, o foco era foda Várias vezes pedi ajuda e só virar as costas Mundão girou, Deus me abençoou e os criticante volta Não pagou com a mesma moeda, humildade é nova E no peão pela quebrada, nós tá de corola 2021, inovação, não tem quem não olha E os olhares de agulha só fica na sola Porque minha fé é em Jesus Cristo e com ele eu vou embora E no peão pela quebrada, nós tá de corola 2021, inovação, não tem quem não olha E os olhares de agulha só fica na sola Porque minha fé é em Jesus Cristo e nele eu vou embora Porque minha fé é em Jesus Cristo e os menor decola E chegou nossa hora Mas tá em busca da melhora Atubulado Neguinho favelado, tamo juntão Mesma fita, mesma batida Zona oeste, oeste e sul, tá ligado Jandira, SP, fundão Tch, 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 tutu